Veja só, uma pancadaria em pleno jogo, na semifinal da Superliga Feminina entre os times do Minas e do Osasco. Segurou então a vaga do time mineiro no final do torneio nacional, terminando então nesta pancadaria que você está vendo na tela da TV Meio. O caso ocorreu na Arena UniBH, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Foi ontem à noite, sexta-feira, dia 12. Membros da comissão técnica da equipe paulista se revoltaram e confrontaram os funcionários da Federação Mineira de Vôlei. Após o jogo, os integrantes da comissão técnica supostamente tentaram agredir o delegado da FMV e o operador de árbitro de vídeo. A polícia militar então foi acionada, enviou reforços para o ginásio. Ambos os profissionais relataram a tentativa de agressão e registraram uma queixa na delegacia civil mais próxima, resultando na emissão do boletim de ocorrência. Delegado e árbitro afirmam que os outros membros da comissão técnica do time paulista foram incitados por Luiz Omar de Moura, que é o técnico do time do Osasco. O vídeo que você acompanha agora mostra justamente torcedores do Minas, até mesmo arremessando vários objetos durante a confusão. E aí nós temos o futebol feminino sendo vítima desse tipo de situação, né? Prática de esporte envolvendo mulheres e a gente lamenta esse tipo de situação porque o pai, a mãe, quando leva o filho para esses jogos, é para incentivar a prática esportiva, é para criar um amor por aquele esporte, é para criar uma admiração por aqueles atletas. É uma pena que este exemplo não tenha sido bem dado nesse jogo. E olha, outra coisa, se tem alguma reclamação da arbitragem, aquilo se resolve é da forma legal, não é indo para as vias de fato, trocando socos, jogando objetos, não é desse jeito que se resolve, muito pelo contrário, nós temos que incentivar, é a conversa. Vai mandando aqui a sua mensagem para o nosso WhatsApp, vai mandando, a sua participação é importante, entendeu?